Esse aqui é o Fábio. Você viu o filme, Fábio? Olha lá quem tá ali, ó, gritando por você, olha lá. Você gostou de ver o filme? Gostou? Primeira vez que você vê no cinema, é. Aí vai que ele fala a primeira palavra agora, vai ser muito bom, né? Olha lá, todo mundo ali atrás, ó. Olha aqui, ó. De volta que vale a pena da pena, que é o Miotti. Que é a Marina. Aqui é o Jasper. Acabamos de assistir Cegonhas, a história que nunca te contaram. Nunca te contaram. Vamos fazer um cada um falando da sua opinião, dar nota logo, pra gente fazer rápido. Primeiras duas, rapaz. Tá, então eu começo. É a que tava, não sei que nota eu tô. Tá tremendo. Tô tremendo, tô nervosa. Tá nervosa? Tô nervosa, tô sempre nervosa. É. Esse é o seu ponto fraco. É o meu ponto fraco. Para. Vim para. Ai, meu Deus. Eu achei o filme muito fofo. Divertidíssimo. Cativante, sei lá, os personagens. Isso eu adorei. Mas, assim, a história é meio psicodélica, meio maluca. Acho que funciona muito bem pra criança. Eu vi as crianças todas rindo, se divertindo. E eu sou meio criança também. Eu ri demais, assim, me diverti muito, 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 muito mesmo. Mas, no geral, eu achei médio. Filme super divertido, mas com a história mediana. Mas eu gostei. Eu dou 3,8. 3,8 ou 3,8? Não. 3,8. 3,8. 3,85. 3,8. É. Deu duas notas. 3,8. 3,8. Oi, meu nome é Juliana Lara Gaia Jardim. Eu tenho 13 anos. E eu achei o filme muito interessante. Porque ele fala, tipo, de vários assuntos muito importantes hoje em dia. Que até muitas pessoas não levam muito a sério. A parte que eu mais gostei foi a parte da inclusão social. Porque tinha bebês que estavam com homossexuais, com negros, com branco, amarelo. Com todo tipo de gente, tipo, sem preconceito nenhum. E a minha nota pro filme é 5. Oi, meu nome é Maria Eduardo Santos de Oliveira Silva. Eu tenho 12 anos. E a parte que eu mais gostei do filme foi quando eles falaram sobre a família. Um dos recados, na verdade, né? Porque a Juliana falou da inclusão social. E um outro recado que eu achei muito importante foi a família. Que a família é muito importante pra uma pessoa. A minha personagem favorita foi a Tulipa, obviamente. Na verdade, eu esqueci de falar. O meu personagem favorito foi o Júnior. Porque, tipo, ele foi mudando de acordo com o que ele conheceu o bebê e tal. E minha nota de 0 a 5 pro filme é 5. Porque esse é um filme que, tipo, tem um recado muito bom. E eu gostei. Esse filme tinha uma expectativa legal dele. Só que eu pensava que era uma coisa completamente diferente. Quando eu vi um trailer e um teaser, acho que foi no passado. A história, realmente, ela é boba, mas não de uma forma ruim. Ela é boba porque ela é meio que um enfoque infantil sobre um assunto muito bacana. E o que eu achei mais bacana da questão do filme foi exatamente... Ei! Chegou mais um! Olha lá! A gente tá com dinheiro! Ah, dinheiro! Qual que você achou da neném? Fala! O que você achou da neném? Não! Não! Você gostou do filme? Você gostou? Qual a cor do cabelo dela? Não! É tão bonitinho e bem feito a narrativa de você unir os desiguais e fortificar a família. E não se preocupar com questão de você ser diferente um do outro. Em questão de gênero ou de espécie, no caso, lá também. Os personagens são carismáticos. É divertido pra caramba o filme. Eu e Miote, a gente riu horrores lá. A gente ficava mais de gargalhar mesmo, assim. Eu acho que a melhor cena de luta do ano pra mim tá nesse filme. Disparado, cara! A melhor cena de luta do ano, cara. E tem a matilha mais irada que existe no planeta Terra, cara. Os caras são... Putz, cara. Eu não sei como falar. Eu adorei, simplesmente. Os personagens são muito legais, assim. Como o filme, às vezes tem uma barriguinha aqui e ali e tudo mais, mas eu gostei pra caramba do filme. Eu vou dar um 4,6 para esse filme, porque realmente me divertiu bastante. E, cara, é bonitinho. Ele desconstrói algumas ideias. Você acha que vai seguir naquela narrativa rapidinha ali, mas não segue. E, ao mesmo tempo, ele... É, cara, é só um filme fofo, velho. É, vem assistir. Esse filme é divertido pra caramba. Traga uns crianças, que as crianças se amarraram também. O meninado aqui tava rindo pra caramba. Eu adorei o filme. Qual o seu nome? Mariana. E o seu nome? Duda. Duda, vocês gostaram do filme? Uhum. Gostou muito? Uhum. Você também gostou? Uhum. Mais da neném. É? Gostou mais da neném? Esse neném aqui? Ah, é? Você gostou dela? Uhum. Eita, tô quase caindo aqui. Qual o personagem que você gostou mais? Eu gostei do pássaro e dessa menina aqui. Dessa menina? Se vocês fossem dar uma nota pro filme, de 0 a 5, qual você daria? 5. 5? Você? Uhum. E você? 1, 2, 3, 4, 5. 5? Uhum. Então tá bom. Então vai lá. Tchau. 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 É o Hélio Ribeiro. Fantástico, cara. Nossa. É um Coata. Eu sei, é incrível. A ideia que eles tiveram no Coata. É incrível. Todo mundo tá pegando o que a Pixar faz já, né? Agora a ilumination fez também com os minions, né? Interesse de falar e agora tá fazendo também a Warner. Sensacional. Criança e adulto vão gostar. O filme estreia dia 22 de setembro. Vale muito a pena e eu dou 4,5. É isso aí. Pelo desculpa galera. Assistam. Vale a pena. Só ela deu 3,8 É, eu sou analítico é difícil É, é, adolescente Ai meu Deus Amém